A Bíblia diz que na casa de Deus cada um tem sua utilidade, a Bíblia diz que há vários tipos de vaso, então cada um tem sua utilidade. E quais são elas, pregador? Por exemplo, quem não prega, canta, e quem não canta e não prega, dá oferta, e quem não canta e não prega, dá oferta, dá o dízimo, e se não canta e não prega, dá oferta, dá o dízimo, dá glória a Deus e ajuda o pregador a não passar vergonha na hora da mensagem, aleluia. Eu preguei num congresso, Deus batizou dez crianças com o Espírito Santo, foi um avivamento tremendo, lá em Guarulhos, São Paulo. E aí, o irmão que estava na porta falou, pastor, eu não presto para nada, eu já priguei com gente, cometi escândalo na porta da igreja, já batido um irmão na igreja, eu sou perturbado, eu não dou glória, eu não dou aleluia, eu não presto para nada, eu não presto para nada. Eu disse, não, irmão, a Bíblia diz que cada um na casa de Deus tem sua utilidade, ele disse, então, para que eu presto? Eu falei, você presta para levar o pregador para casa, eu estou sem carro, e ele me levou para casa dirigindo e dando glória a Deus, amém? Então, quem não tem, quem não faz uma coisa, faz outra, cada um tem sua utilidade na casa de Deus, quem pode dar glória a Jesus? Pastor, e se o crente é fofoqueiro, que tipo de vaso é? É o vaso de lixo, tudo que não presta está dentro dele, Saiu da fofoca, ele pega primeiro, ele cai dentro dele, então tem o vaso de honra e tem o vaso de desonra, que é o vaso do lixo, que é o vaso da fofoca, quem está entendendo, diga amém? Amém! Olha para o nome do seu lado e diga assim para ele, Jesus nos aperta, mas não importa, fala aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 40, quem achou, diga amém? Amém! É, diz assim a palavra de Deus, e ele tomou na mão seu cajado e escolheu para si cinco pedras lisas do rimeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, e uma bolsa, a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do Filisteu. O Filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo do gigante diante dele, Enquanto o Filisteu olhou e viu Davi, ele o dissenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência, e o Filisteu disse a Davi, sou meu louco do campo, para que venhas a mim com varas, e o Filisteu amaldiçoou a Davi em nome de seus deuses, versículo 44, E o Filisteu disse a Davi, venha até a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo, Então disse Davi ao Filisteu, tu vens a mim com uma espada e com um lança, e com um escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste, e você diz amém. Amém! Podês acertar, por gentileza, estejais agômodos, por favor, glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga o que? Amém! Queridos e amados irmãos, não é novidade o que eu vou pregar para vocês aqui, o sentido de historicidade, vocês já sabem a história de Davi e Golias, que foi uma das maiores batalhas dos tempos antigos, você já viu em novela da Rede Record, a batalha e a guerra entre Davi e entre Golias, se você perguntar para uma criança de escola bíblica dominical, criança que vai para o culto de ensinamento, ela aprende sobre Davi e Golias, a Bíblia fala muito a respeito de Davi, a Bíblia fala pouco a respeito de Golias, a Bíblia cita Davi no Novo Testamento, mas não cita Golias, porque Davi era um servo de Deus, Golias era um servo do diabo, Davi adorava a Deus, Golias adorava Satanás, quem está me ouvindo, diga amém. Para você que não sabe, nesse palco da história aqui, destaca-se três grandes personagens, primeiro, o personagem Saúl, que era rei na época, o segundo personagem que era Golias, e o terceiro personagem que era Davi, Saúl era o ex-ungido, Davi era o ungido, e Golias o anti-unção, Saúl era o ex-ungido, Davi era o ungido, e Golias era o anti-unção, ele queria matar quem tinha unção, Golias odiava Davi, olha só a história de Davi, e as características de Davi para lutar com Golias, quando você vai jogar um jogo, um videogame, ou vai assistir uma luta do UFC, na lateral aparece o card, peso, medida, altura, e quantas vitórias o lutador do UFC, ou do videogame tem, ali você faz uma avaliação, quem é mais forte, quem pesa mais, quem é mais alto, ou quem é mais baixo, eu quero dar o card, dessa luta para você, de Davi e Golias, vamos começar com Davi, a Bíblia diz que Davi fazia três coisas, ele tocava arma, como punha sal, e treinava tiro ao alvo, a Bíblia diz que Davi era canhoto, e treinava 600 homens canhotos, Hernandes de Eslopes diz que Davi, quando foi lutar com Golias, ele tinha 1,60m de altura, e 16 anos de idade, Davi era um pré-adolescente, a guerra de Davi com Golias, era a guerra de duas nações, por quê? Porque Davi era de Israel, Golias era da Palestina, que ficava na Ásia, estudos genéticos mostram, que Golias tinha, a descendência de turcos, libaneses, egípcios, armênios, e iranianos, lembra do Irã, que fabrica a bomba, Golias era um homem do mal, para você que não sabe a história de Golias, e não leu a fundo, o Talmud, que é um dos livros do judeu, diz que Golias, com 7 meses de nascido, foi criado por Orfa, parente de Lute, e aos 14 anos de idade, foi sequestrado pelos filhos de Deus, e levado para um pântano, e no pântano, eles pegavam 2 vacas, todos os esquinos, dos animais mais graciosos, aos mais pedoidos, e deram, eles davam a Golias, uma espada curta, para Golias matar o primeiro animal, a fim de, lambuzar a mão de sangue, o que é que eles queriam fazer ali? Eles queriam neutralizar, a sensibilidade de piedade de Golias, porque eles queriam utilizar Golias, como um homem psicopata, assassino, que não tivesse piedade de ninguém, então Golias foi treinado, nos laboratórios dos filhos de Deus, Hernandes Dias Novo, diz que Golias comia 6 quilos de comida, a Bíblia fala que ele tinha cerca de, 6 côvados de altura, quanto que é um côvado pregador? Do meu dedo médio, até o meu cotovelo, é cerca de um côvado, que equivale-se a 45 centímetros, então, faz a conta, 6 vezes 45, vai dar 2 metros e 80, mas a Bíblia diz que era mais de um pau, acima de sua cabeça, Golias tinha literalmente, 3 metros de altura, Golias era terrível, Golias tinha 4 filhos, que não falavam com ele, o Rabinato judaico diz, porque os 4 filhos, eram filhos de estupro, a Bíblia fala, literalmente, dos 4 irmãos de Golias, que era parceiro dele, um chamado Alambi, Talmai, Gade, e Golias, os 4 irmãos de Golias, esses 4 irmãos, ficavam no teu redor, presenciando Golias, escuta isso, Golias era chamado, na versão latina, de Bastardo, porque ele era um cara, que não tinha pai e mãe, e foi abandonado, a Sepulaginta, chama Golias de intermediário, o que é intermediário, quando os filhos, Deus ia para a guerra, e dizia, não, fica tranquilo, essa guerra é tranquila, não precisa usar você não, fica nos bastidores, fica tranquilo, deixa com a gente, quando a guerra estava travada, eles pegavam Golias, Golias, a gente está quase perdendo, não entra lá, ele era intermediário, ele entrava lá, dava uns gritos, os homens já tremiam nas bases, Golias era chamado, pelo judeu antigo, de venedor de susto, ele estava no grito terrível, os homens já tremiam nas bases, com medo dele, escuta isso, no Hebraico Antigo, diz que Golias era chamado, de homem nos intervalos, Golias era um homem terrível, que colocava medo em todo mundo, Golias chegou a colocar medo, até no rei chamado Saúl, ele colocou medo em quem? Saúl, em Saúl, porque ele colocou medo em Saúl, porque Saúl, não teve coragem, de lutar contra Golias, Golias era um psicopata, era um assassino, todo mundo tinha medo, como Saúl, não queria passar a vergonha, ele fez uma proposta, porque todo o exército, não tinha medo, de lutar com Golias, ele fez uma proposta, e disse, quem quer ser parente do rei, eu, todo mundo levantava a mão, quem quer casar com a minha filha, mais linda, mais formosa, uma peltade, eu quero casar com a sua filha, aí pensou, filho do rei, oh, meu Deus, é viver dentro do palácio, se dá bem, pois bem, vai casar com a minha filha, vai morar no palácio, quem se protificar, a derrotar a Golias, aí todo mundo, aí não, aí eu já não quero, eu sou muito jovem para casar, eu nem tenho idade para dar moro ainda, deixo com vocês, ninguém quis casar com a filha de Saúl, e se ali agora, e a Bíblia diz, irmãos, que o Golias ficava afrontando Israel, de dia e de noite, de dia e de noite, e falava, Israel diz que é crente, diz que é Deus, diz que vai para a igreja, diz que dá glória a Jesus, sabateia no mistério, mas na hora de brigar comigo, não confia no Deus que tem, eles não acreditam que Deus pode usar ele para me matar, porque são covardes, quando o Golias começou a blasfemar contra o Deus de Israel, Davi estava chegando em cima de um chumento com queijo, e ar e pão, para entregar para os seus irmãos na guerra, porque o pai de Davi disse, filho, vai lá perguntar para os seus irmãos como é que está a guerra, leva queijo para eles, e leva pão, quando o Davi chega para perguntar, nem deu tempo, de longe, eles ouvem Golias afrontando Israel, quando o Golias disse, não tem ninguém para lutar comigo aqui, Davi disse, eu vou lutar com você, Davi foi para a batalha contra a Golias, olha só, um menino de 1,60m de altura, vai brigar com um cara de 3 metros de altura, que come 6 quilos de comida por dia,